Voltamos então aqui ao comentário em estúdio com a Maria João Carioca. Falávamos da conjuntura de uma maneira geral também da emissão de dívida. Ontem Cavaco Silva chamou Teixeira dos Santos a Belém. Alguma imprensa diz hoje que foi uma reunião de emergência, que o Presidente da República está preocupado com a necessidade de Portugal ter mesmo de pedir ajuda ao Fundo Europeu ou ao FMI. É bom, por uma questão de prevenção, que o governo tenha previsto essa hipótese, esse plano B? Acho que é incontornável que a governação deste país, neste momento, tenha consciência de que esse é um cenário que tem que ter presente por todos os motivos. Porque ele tem que estar a ser equacionado seriamente. É um cenário que pode-se advogar a favor ou em contrário. É um cenário que teria algumas vantagens em termos da estabilidade que permitiria e da capacidade que teria de nos retirar um bocadinho desta agitação dos mercados. Teria também, como é óbvio, exigências sérias em termos depois da execução do programa a que nos comprometêssemos. É preciso também perceber isso. Não é uma ajuda sem condições. É uma ajuda, aliás, isso já até provocou algumas desavenças, por assim dizer, na Grécia, quando o FMI veio dizer que, por exemplo, deviam pensar em fazer mais privatizações. Mas pensemos no que é uma intervenção do FMI. Uma intervenção do FMI é exatamente uma intervenção de uma instituição que propõe dar um bocadinho de salvaguarda, por assim dizer, a alguém que não está em condições de estar no mercado porque está a sofrer uma grande instabilidade por parte dos mercados, uma grande pressão. Alguém que está nessas condições é porque há alguma coisa que correu mal. Pode ser totalmente exógena, mas tipicamente é porque houve uma gestão da política económica que não teve os resultados que se esperava, que teve resultados menos favoráveis. Portanto, não se pode esperar que alguém que vem, apesar de tudo colocar fundos, dar um aval, retirar a pressão dos mercados, não coloque condições, não coloque como mínimo uma pressão grande em termos de aquilo que tenha que ser feito para se recuperar a sanidade financeira, por assim dizer, seja rigorosamente acompanhado e seja questionado e seja, em alguns casos, pedido que se reforce a atuação em determinado sentido. Portanto, é óbvio que pela sua natureza uma intervenção do FMI ou de qualquer outra entidade que se proponha a dar este alívio do mercado tem exigências que o mercado não tem. O equivalente do lado do mercado é a pressão continuada que o mercado coloca, é a flutuação das taxas, é a subida das taxas. É a questão que nós temos tido todas as semanas sobre nos conseguimos financiar ou não. Depois da reunião também dos ministros das Finanças em Bruxelas, o Eurogrupo e depois do Ecofin, ficou a decisão que o reforço do Fundo de Estabilização só vai entrar em vigor em 2013. Será suficiente para Portugal? Porque tem-se dito muitas vezes que para já aquilo que o fundo pode disponibilizar é suficiente para Portugal, só não seria para a Espanha. Mas Teixeira dos Santos vai dar um sinal aparentemente diferente, dizer que era fundamental que o fundo abrisse já linhas de crédito e de preferência sem intervenção do FMI. Será aqui um pedido de ajuda quase desesperado? Eu não vou comentar a atitude que possa ter estado por trás das declarações do senhor ministro. Eu acho que vale a pena ter presente que, um, aquilo que os próprios mercados têm pedido das entidades europeias, do Ecofin e do Banco Central Europeu, enfim, todos aqueles que estão envolvidos ao nível decisório naquilo que é a política de estabilização europeia, em circunstâncias destas, é que tenham uma atitude definitiva, por assim dizer, porque nós estamos em crise há mais de um ano e tem havido aqui uma demora muito grande a tomar a decisão. Portanto, há realmente necessidade de colocar o tema como sendo um tema sobre o qual tem que haver alguma espécie de definição. Se há ou não necessidade imediata de se reestruturar o fundo de resgate, porque há da parte de Portugal uma situação que é, uma situação relativamente preocupante, não me resulta claro, porque vamos lá ver, o fundo tem efetivamente capacidade para resolver a situação em Portugal. As próprias medidas que estão a ser discutidas para já, para o fundo, já aumentam de certa forma a capacidade efetiva, porque o fundo tinha um problema que, tendo uma capacidade teórica de financiamento de 500 mil milhões, depois tinha requisitos que faziam com que a capacidade efetiva fosse muito mais curta, cerca de metade. E isso é um dos temas que está a ser resolvido. Portanto, a capacidade está lá. O estar a pedir ao fundo que altera a sua forma de atuação é estar a pedir à União Europeia que reconsidere a forma como trata situações, destas situações de dificuldade, com a natureza das nossas dificuldades. E isso é uma discussão política que eu não acredito que o nosso ministro esteja à espera que se resolva apenas na solução técnica para o fundo. Quando se levanta a possibilidade de o fundo poder vir também, intervir, através da compra de títulos de dívida no mercado primário e secundário, ou um ou outro, ou os dois, qual é a diferença de ter o Banco Central Europeu a comprar dívida ou ter o fundo a comprar dívida? Eu acho que há, para já, há uma questão de enquadramento institucional. E depois há a própria natureza de o fundo estar apenas a intervir no mercado a comprar dívida versus o fundo ou o fundo de resgate europeu ou o fundo monetário internacional estarem a montar um programa. Um programa é algo que vem, como discutíamos há pouco, com um conjunto de restrições, um conjunto de exigências, por assim dizer, vem com um enquadramento. E é isso que estas instituições estão neste momento programadas para fazer. É reagirem àquilo que está conceptualmente definido como sendo uma situação de exceção, admitindo que é uma situação de exceção e, portanto, pôr regras para a sua resolução. Atuar no mercado, quer seja primário ou secundário, é assumir que o funcionamento normal e que as medidas que os países em causa se dispõem a pôr em prática são suficientes. Portanto, estamos a falar de querer que o fundo tenha uma natureza de atuação completamente diferente, que passe de ser uma instituição e uma figura que está prevista para atuar em situação de exceção, colocando regras e enquadrando a solução do problema, para simplesmente aumentar e fazer mercado, aumentar liquidez e fazer mercado. Eu percebo que para quem está na posição, como Portugal está, de precisar de mercado, ter mais um agente no mercado é ótimo, é conveniente e dá profundidade ao mercado, por assim dizer, dá mais garantia de que há alguém disposto a emprestar. Também percebo que do lado de lá, quem se esteja a disponibilizar para entrar nesse mercado, precise, e no caso europeu precise institucionalmente, de garantias de enquadramento para essa. Em que condições? Nós podemos ganhar mais quanto? Mas se o fundo passar a comprar no mercado primário, muda alguma coisa para a banca, que normalmente é o intermediário no mercado secundário, entre o BCE e a... Faz mercado. Fundamentalmente aquilo que faz é alargar a capacidade que há no mercado de dar resposta à compra e no mercado secundário pode... Vamos lá ver, no mercado secundário muitas vezes o que acontece é que há ordens, mas não há efetivamente transações. Portanto, o mercado vai criando uma determinada expectativa, por assim dizer, um determinado conjunto de referenciais, que depois, quando há uma emissão no mercado primário, acabam por, de certa forma, se concretizar ou se rebalizar. Portanto, ter mais gente a comprar e ter mais gente a transacionar e, nomeadamente, ter um investidor institucional com o peso a funcionar, quer num mercado, quer noutro, dá-lhe maior capacidade de balizamento, por assim dizer, maior capacidade de estar, efetivamente, a dar referenciais, nomeadamente, referenciais de taxa de juros, que sejam mais aderentes à realidade e mais aderentes àquilo que depois, efetivamente, são as condições de financiamento. E se o fundo acabar por emitir obrigações europeias, de alguma forma vai comprar títulos de dívida menos bons e transformá-los em melhores, por assim dizer, pelo menos com um rating mais elevado? Essa é parte da discussão e... Com prejuízo para uns e favorecimento para outros, naturalmente. Eu não o colocaria em termos de prejuízo ou desfavorecimento. O que temos que pensar é que estaríamos, na prática, a criar dívida de uma natureza que, de certa forma, misturaria capacidades de financiamento muito diferentes de diferentes países. É um pouco como ter dentro de um banco também ativos tóxicos e outros melhores? A perspectiva é radical, mas o princípio é muito semelhante. Por isso, eu percebo as dificuldades que se têm em ter a discussão nesses termos, porque, efetivamente, aquilo que eu estaria a fazer seria a compor aqui portfólios com países com dívida mais arriscada, como a portuguesa, por exemplo, ou irlandesa, por esses efeitos, e a dizer, muito bem, mas nós temos aqui ao lado parceiros que têm uma solidez, uma solidez muito maior e, portanto, podemos financiar. Mas isso é fazer bolos, é fazer compostos, é fazer, de certa forma, reduzir transparência no mercado. Quando estamos a falar de uma área económica, como a União Económica Europeia, como a Comunidade Europeia, que quer ter um conjunto de atuações macroeconómicas e uma política económica conjunta, este tipo de instrumentos não são necessariamente um ativo tóxico, são instrumentos que refletem uma necessidade de atuação económica conjunta. Agora, há um caminho para se fazer e há um conjunto de garantias para se ter para garantir que esses ativos, efetivamente, refletem uma atuação conjunta e não são apenas uma construção financeira. Maria João, olhando para outro dado da economia nacional, a taxa de desemprego volta a aumentar, está nos 11,1%, 619 mil pessoas desempregadas. A julgar pela conjuntura, pelas medidas de austeridade, cortes salariais, aumento de impostos, enfim, tudo isso, é de esperar que o desemprego continue a aumentar? Eu creio que temos que incorporar isso nas nossas expectativas. Não há nenhuma indicação de fundo que nos diga que já há sinais na economia que permitam esperar que a taxa de desemprego reflete de uma forma relativamente direta, a menos que seja, enfim, trabalhada com coisas mais sazonais ou, enfim, com fluxos de contratação muito esporádicos. Neste momento não há nada na economia que me diga que nós não vamos ter ainda mais má notícias nos meses que aí vêm. Estamos a falar do desemprego registrado. Será que o real poderá ser acima deste? Há sempre algo que tem que se ter em conta nos números de desemprego. O desemprego mede pessoas que procuram estar no mercado de trabalho e que não conseguem ter emprego. Portanto, há aqui o risco de haver pessoas que ao fim de algum tempo de estarem no desemprego simplesmente se retiram e retiram-se dos números. Mas eu acho que temos de ter um bocadinho de frieza e um bocadinho de capacidade analítica para olhar para os números. Os números em si também refletem a capacidade da economia para gerar efetivamente emprego e esse não vale a pena que seja mascarado.